E aí, galerinha do Biologia em Foco, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E a família, tá bem? É, tá bom. E aí, estudando bastante? Meninos, mais ou menos, mais ou menos. Meninos, hoje nós vamos continuar aquela aula sobre alterações, mutações cromossômicas estruturais, só que hoje nós vamos falar de mutações cromossômicas numéricas, né Juan? É isso aí, lembra que a gente falou a diferença estruturais. Ah, professor, não lembra? Vai lá na aula anterior que tem as mutações estruturais, hoje vão ser as numéricas. E essas numéricas, elas podem promover alterações em números totais de cromossomos ou de pares suficientemente para provocar síndromes, então não perca. É isso aí, quer saber disso tudo? Então espera, roda a vinheta. Então vamos só relembrar a quantidade de cromossomos totais que o ser humano tem, hein? Então vamos lá. Lembrem-se que as células gaméticas, que são espermatozoide e ovócito secundário, lembra lá que o óvulo é mais bonitinho, a gente chama ele de ovócito secundário maduro, né? Então o espermatozoide, 23 cromossomos, ovócito secundário maduro, 23 cromossomos. Quando eles se fundem, formam a célula grande chamada de zigoto. E o zigoto tem 46 cromossomos, 2Ns. E esse 46 cromossomos do zigoto é o que vai desenvolver um indivíduo novo. Agora lembrem-se, existem falhas, existem mutações numéricas em que se ganha ou se perdem cromossomos. Vamos lá então. Isso pode acontecer antes de finalizar a meiose ou durante o processo da junção dos cromossomos na fecundação. E a primeira síndrome que nós vamos falar é a síndrome de Turner. Grava esse nome. Esse indivíduo, ele vai ter uma falha, uma perda de um cromossomo no último par chamado sexual. Então nós normalmente temos cromossomos em 23 pares, formando 46 no total. O indivíduo Turner, pela falha de um cromossomo no último par, vai apresentar 45 cromossomos. Ou seja, a mulher vai ficar com 22 pares normais e no último par, que é o 23, vai ficar 1X e sem nada. Então vai ser 44 mais X, 0. 45 cromossomos. E o Juan ressaltou que esse indivíduo é do sexo feminino. Lembra que o último par determina o sexo com o último cromossomo. Então se o indivíduo é XX, sexo feminino. XY, sexo masculino. Só que esse é X, 0. Então todo indivíduo Turner vai ser do gênero feminino. Ah, faltou um X. As características do indivíduo vão ser as mesmas? Não. Por quê? Porque quando o X interage com o outro X, ele gera as características normais do sexo feminino. Quando falta um X, as características são diferentes. Então a mulher com síndrome de Turner tem algumas características diferentes da mulher que tem a combinação XX normal. Vamos lá ver quais são essas características? A Turner, ela vai apresentar várias deficiências decorrente da falta de hormônios sexuais femininos, que são necessários principalmente na maturidade sexual. É isso aí. Entre a puberdade e a fase adulta, ela não vai desenvolver os seus ovários, nem as suas glândulas mamárias, e vai apresentar infertilidade, ou seja, a não produção de gametas femininos para a fecundação. Ou a quantidade não é suficiente para que ela seja fértil. É isso aí. Além dessas características, existe uma característica visual, que é chamada de pescoço alado. Dá uma olhadinha nessa imagem que a gente vai colocar dessa menina que tem síndrome de Turner. Você consegue ver que o pescoço é mais curto e tem a pele do pescoço, ela vem mais para o meio do ombro. Então isso é chamado de pescoço alado. Esse pescoço alado vai variar? Pode ser mais ou pode ser um pouquinho menos. Mas sempre vai existir essa característica, que é uma característica física e estrutural. Tudo bem? Esse indivíduo do sexo feminino, ele vai apresentar também infantilismo nos seus órgãos internos. E isso afeta tanto a sua respiração, quanto o seu sistema cardiovascular. Então o indivíduo vai apresentar limitações respiratórias e cardíacas. Podendo apresentar brade cardíaca, que seria desaceleração dos batimentos, ou taque cardíaca, que seria uma super função desse coração para tentar reparar danos em válvulas, ou mesmo em artérias e veias. É isso aí. Como última característica importante, é bom ressaltar que a mulher com síndrome de Turner não vai apresentar deficiência mental, tá bom? Então ela não vai apresentar retardo mental. Raramente isso acontece. Na maioria das vezes, o desenvolvimento cerebral, ele é normal, tá? Então a pessoa vai ter o desenvolvimento intelectual normal. Isso não fica comprometido na síndrome de Turner. Raramente acontece. E hoje com os tratamentos evoluídos, esse indivíduo consegue ter uma vida normal, fazer tratamento hormonal, apesar de não conseguir ter filho, e ter uma longevidade também consideravelmente natural. É isso aí. Uma característica então que a Renata acabou de falar é, não vai ter como reproduzir porque os órgãos são infantilizados. Tudo bem? Vamos para a próxima? Agora nós vamos falar de uma síndrome causada por um excesso de cromossomo também no par sexual. Então, lembrando que nós temos 46, e esse indivíduo que tem síndrome de Klinefelter apresenta um cromossomo a mais no par sexual, representando então uma trissomia, são três cromossomos, XXY, totalizando 47 cromossomos. Então, vamos lá. Lembre-se que o par sexual deveria ser, no caso do homem, X e Y. Como nesse caso, provavelmente na hora da formação, ou do espermatozoide, ou do ovócito, no amadurecimento dele, na divisão. Ou no momento da fecundação. Ou no momento da fecundação. Ele vai ficar então com XY, que pode ser derivado do pai, ou XX, que é derivado da mãe. Então ele vai ficar com 47, como a Renata disse. Tudo bem? Como esses indivíduos apresentam o cromossomo Y, todos obrigatoriamente são do sexo masculino. Isso aí. Só que aquele X a mais no par sexual, vai apresentar algumas limitações morfológicas expressas nesse indivíduo. Então, apesar de um indivíduo ter características masculinas, todas essas são muitas vezes bloqueadas por esse cromossomo a mais. Lembra lá que a gente acabou de falar, que no caso da síndrome de Turner, o X, a falta do X, limitava o desenvolvimento de características femininas. Porque o X, ele tem que parear com outro X. No caso do Kleinfelter, né Renata? Como tem um X a mais, e na verdade não deveria existir, porque deveria ser só XY, o que acontece é que a presença de um X a mais, vai fazer com que algumas características que são consideradas femininas, elas apareçam nesse indivíduo com o Kleinfelter. Por exemplo, o crescimento das glândulas mamárias, chamado de ginecomastia. Lembra, por favor, que ginecomastia não é só aquela pontinha que fica, né? Que fala que é a pedrinha, né Renata? Que aparece na adolescência do homem. Ah, é uma pedrinha. Não, não é isso. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Mamilos! A ginecomastia realmente é o desenvolvimento, né? Então, o homem com o Kleinfelter, ele vai ter realmente o desenvolvimento da mama. Claro que não igual a uma mulher, mas ele vai ter um desenvolvimento maior. Lembrando que as características femininas ressaltadas pelo excesso de cromossomo X nesse par sexual, pode muitas vezes bloquear as características masculinas que um indivíduo normal poderia produzir. Então, ele vai apresentar atrofia nas suas genitálias e nas suas glândulas sexuais. Presta atenção, hein? A glândula sexual responsável pela produção de gametas é o testículo. Então, o indivíduo, ele tem o testículo atrofiado, isso é chamado de micro-orquidia e a produção de espermatozoides vai ser interrompida ou não será suficiente pra determinar a sua fertilidade. Então, o indivíduo, ele é estéreo. E o que que acontece? Além disso, algumas características femininas são ressaltadas nesse indivíduo. Como, por exemplo, a presença de um quadril um pouco mais largo. Quadril largo é o que acontece na mulher durante o período da adolescência, né? Em que começa a depositar gordura na parte do quadril e a mulher ganha quadril, característica feminina. No homem com Kleinfelter, ele começa também a ganhar um pouco de quadril. Além disso, o homem com Kleinfelter, ele é bem alto, normalmente acima de 1,80. E é muito comum que esse homem tenha deficiência mental, tá? Então, diferente da síndrome de Turner, que não apresentava deficiência mental, normalmente no Kleinfelter, apresenta deficiência mental, tudo bem? Então, lembre-se, homem, sexo, masculino. Ah! Homem do sexo masculino? É homem, sexo masculino. Homem é homem, menino é menino. Então, lembre-se, normalmente sexo masculino, porque tem a presença de um Y. Outra característica bastante importante no Kleinfelter é a redução na quantidade de pelos. Porque a Renata acabou de falar pra vocês as características hormonais, né? Então, como ele não tem testosterona em grande quantidade, né? Como seria o caso normal do XY, ele vai ter uma redução na produção de pelos corpóreos e também na área genital. Ali pelos 13 anos, quando começa, né? Normalmente ele também tem redução na produção de pelos corporais. Então, lembre-se de anotar cada característica no seu caderno. E essas duas síndromes, Turner, que é monossomia do último par de cromossomos, e Kleinfelter, que é trissomia do último par de cromossomos, são síndromes sexuais. É isso aí! Então, vamos lá pra próxima! Agora nós vamos falar sobre a síndrome do duplo Y ou supermacho. É uma trissomia do último par de cromossomos sexual, e o indivíduo vai ser XY, apresentando 47 cromossomos. E esse excesso de cromossomo Y, né, Juan, pode promover excesso também na produção de testosterona. O que pode... O que muitas vezes não é aparentemente notado na morfologia externa do indivíduo. Porém, esse excesso de testosterona pode provocar déficit mental ou, muitas vezes, agressividade. Lembre-se lá que o cromossomo Y é bem menorzinho do que o cromossomo X, né? Então, o cromossomo Y, ele desenvolve características normalmente sexuais masculina. Então, uma das características importantes é o aumento da testosterona. Ah, mas aumento de testosterona é bom, né, Renata? Que ganha massa muscular e o povo toma testosterona. Bora, cumpade! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! É verão o ano todo! Vem, cumpade! Bora! Hora do show, p***! O que você quer, moço? Lembrem-se, o aumento de testosterona, tanto pra homem quanto pra mulher, ele traz, junto com ele, características como ganho de massa muscular, que é o que você vai achar que é positivo, ou muita gente vai achar que é positivo, crescimento celular, né, Renata? E aí, isso pode ser grave, principalmente em quem tem tendência ao desenvolvimento de células cancerígenas, mas também pode trazer características como o aumento da agressividade, tá? Então, o indivíduo com duplo Y, ele pode ser bem mais agressivo do que as pessoas normais, que tem XY, ou os homens normais com XY apenas. E decorrentes desse aumento da testosterona, alguns sintomas podem ser aparentemente percebidos no duplo Y. As características, então, elas têm aí uma dificuldade pra ser observada, mas, por exemplo, o indivíduo com duplo Y, ele pode ter os dentes bem maiores do que o normal, ou eles podem ter a glabela saliente. Renata, o que é glabela? Monocelha. É isso aí, a glabela, esse espaço aqui, ele pode ser mais saliente, ou seja, ele pode ser um pouco mais largo, e a presença de pelos completando toda essa parte, tá? Ah, só porque tem monocelha aqui, só porque tem essa parte... Monocelha é feio, né? Fala monocelha é feio, né? Ou não? Não. Não! Anda! Ah, então só porque tem pelos aqui, né, formando uma união da sobrancelha aqui, a pessoa vai ser duplo Y? Não, claro que não, deve-se fazer um exame do cariótico do indivíduo pra ter a plena certeza de que ele é portador do duplo Y. É isso aí, e uma característica também importante pode ser a redução da massa cerebral, e essa redução da massa cerebral também pode estar relacionada à agressividade, que a gente acabou de falar, não apenas. Inclusive, um estudo recente que faz análise de cariótipo de alguns psicopatas, provou que uma grande porcentagem tem a síndrome do duplo Y. Duplo. Que uma grande porcentagem tem a síndrome do duplo Y. É isso aí, então lembre-se, nem sempre o aumento de testosterona vai ser uma característica importante, tá? Ou uma característica que vai ser sempre positiva. Então vamos lá, pra finalizar doenças cromossômicas sexuais, nós vamos falar do triplo X. Triplo X. Eu sou o triplo X. Esse indivíduo vai apresentar agora trissomia no último par sexual, XXX. 47 cromossomos. Então, são três X que vão estar nesse indivíduo, e lembre-se, eu falei, os dois, um interfere no outro. Quando tem um X a mais, o terceiro também vai interferir. E isso vai gerar características nessa mulher que podem ser observadas também, certo? Essas características, então, elas vão desde distúrbios sexuais, tá? Até retardamento mental. Mas as modificações externas, assim como na síndrome do duplo Y, quase não são frequentemente aparentes. Então, existem pouquíssimas percepções aí, quando o indivíduo é portador dessa síndrome. Então, como que a gente faz pra identificar se a mulher tem triplo X, Renata? Basicamente, deve-se fazer o exame do cariótipo pra fazer a contagem de cromossomos, observando a partir de alterações como retardo mental ou algum distúrbio sexual que esse indivíduo possa apresentar. Ah, ótimo. Então, esse indivíduo pode ser, desde indivíduo que tenha, ou a mulher, né, que tenha características funcionais normais na parte sexual, né, Renata? Como pode ter uma alteração grave também, né? E agora que você aprendeu sobre as mutações cromossômicas numéricas, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer aquela pergunta que você está com dúvida. É isso aí. Lembre-se que essa aula nós falamos sobre as doenças cromossômicas ligadas aos cromossomos sexuais, mas vai ter outra aula falando sobre doenças cromossômicas numéricas que não são relacionadas ao sexo. Então, acompanha a gente aí. Ah, tá. Então, tchau, tchau. Então, tá. Acompanha a gente aí, ficou bonitinho, né? Um, dois, três, só tchau. Um, dois, três e... Tchau! Tchau, Zilino! Tchau, Zilino!